Senhor, nós te oferecemos todo o cuento temos em nossa vida, por nossa luz. Senhor, nós te oferecemos todo o cuento temos em nossa vida, por nossa luz. Senhor, nós te oferecemos todo o cuento temos em nossa vida, por nossa luz. Senhor, nós te oferecemos todo o cuento temos em nossa vida, por nossa luz. Senhor, nós te oferecemos. 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 Senhor, nós te queremos. Senhor, nós te oferecemos. Senhor, nós te oferecemos. Amém. 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 Nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, estejam com vós. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Uma palavra também para todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. E também, um juro para o religião que são discípulos e, merece, pelo voto a rezar-se. São jovens que estiveram a passar algum tempo, nestes dias, em casa de famílias nossas. E que, apesar de terem emissão ontem, estão hoje aqui também. E, por isso, daqui a bocadinho, se o francês ajudar no bom parlê, vamos criar condições para que dignamente possamos celebrar esta Eucaristia. E, para que tal aconteça, porque somos pecadores, peixados, exato, vamos dar conta daquilo que não esteve bem. Dos nossos pecados, para que, assim arrependidos, possamos celebrar dignamente esta Eucaristia. Onde vamos também lembrar, de forma muito especial, no sétimo dia, o Américo Pinheiro de Figueiredo. E também temos outras intenções que, daqui a pouco, irão ser referidas. Para já, confessem os pecadores. Amém. 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 Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida e idade. Amém. Glória a Deus nas alturas. E a paz é aos homens e nos calabantes. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo o poderoso. Nós nos louvamos, nós nos agradecemos, nós nos adoramos, nós nos agradecemos, nós nos agradecemos graças à Vossa e medium-se a glória. Senhor Jesus Cristo, Filho e Dizem-nos, Senhor Deus, Senhor Deus, Teu Deus, Senhor Deus te abençoe. Vós que vir a nome do mundo, que o Deus te abençoe, que o Deus te abençoe, que o Deus te abençoe. do Pai, venha-te a dar de nós. Salve-vos, Cristo Santo. Salve-vos, Cristo Senhor. Salve-vos, óbvio, Cristo Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Protector dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo, multiplicar sobre nós a vossa misericórdia para que conduzimos por vós, nos vemos de tal modo os mais temporais, que possamos aderir, desde já, aos mais eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco, Viva e Reina, nomeado Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do rei. Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonho a Salomão durante a noite e disse, Pede o que quiseres. Salomão respondeu. Senhor meu Deus, vós fizeste treinar o vosso certo em levar-me no Pai da vida e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso certo está no meio do povo espírito, um povo imenso e inumerável, que não se pode contar nem cancelar. Dá-lhe, portanto, ao vosso certo um coração inteligente para saber distinguir o bem e o mal. Pois, quem poderia governar este vosso culto foi o amoroso. Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão que disse, Porque foi este o teu pedido e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem amor para os teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e estrencido como nunca houve antes de ti nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E também, de facto, como é que é lá a fé dela. Mas depois, entretanto, vamos falar daqui a bocadinho. E então é assim, é interessante, sabem, porque aqui nesta leitura, nestas leituras que tivemos a ocasião de escutarem, o tema central hoje é a sabedoria. O rei salomão, rei há pouco tempo, primeira leitura. Foi confrontado com esta proposta. Primeira leitura. Senhor, vós fizeste-me reinar o vosso servo no lugar do meu pai David. Eu sou muito novo, não sei como proceder. Este servo está no meio do novo escolhido. Vai ao vosso servo um coração inteligente. Então, reparem, o salomão que podia pedir tanta coisa, podia pedir a morte dos inimigos, podia pedir um reinado sem sobressalto, ele pede apenas, entre aspas, sabedoria. E o tema central da Palavra de Deus de hoje é isto. O que é que é para nós prioritário? O que é que é para nós importante? O que é que é para nós uma coisa fundamental? O salomão acervou, enchei-lhe, sabedoria. E a sabedoria, ao contrário daquilo que se calhar alguns de nós possais pensarem, a sabedoria não é saber muito. A sabedoria na Bíblia significa saber aquilo que Deus quer de nós. E, por isso, quando Salomão foi confrontado com isto, pede o que quiseres. E ele escolheu a sabedoria. Escolheu a forma de poder ser útil a Deus e perceber aquilo que Deus queria dele. O que é que nós pedimos? Qual é, digamos, para nós a coisa imprescindível? Aquilo que é mesmo importante. É esta a questão. É esta a questão. Carros, casas, uma roupa... Estou com uma falta de expressão, não é? Uma roupa de último modelo. Quer dizer, acho que temos muito que aprender com isto. E, olha só, temos muito que aprender com esta malta. Eu já ontem tive a ocasião de dizer que, com o caso de... Não sei se era exatamente... Era um rapaz, um rapaz que ficou instalado lá numa casa de uma pessoa, de uma família, em Travassou. É este caso que eu vou falar. E, aliás, faz bastante... Às vezes, a sabedoria deve ser muita coisa. E dizia-me... A senhora que eu acompanhou... Dizia-me... A mim, o que me impressionou foi que, quando estavam a iniciar... Quando estávamos antes de comer, ele peseu-se, fez uma oração ligeira para ele... Ela só ouvia a voz confiada... Mas estão a ver? Às vezes são coisas que são tão insignificantes, são tão simples, mas que são fundamentais. E, se calhar, às vezes, estas coisas que estão à mão de semear, não são aproveitadas por nós. Pronto, era um bocadinho isto que eu vos queria dizer. Eu, agora, podia que pudéssemos... Bias, e sim, e sim... Estão aqui duas que ficaram de um lado, e outras duas que ficaram do outro lado. Exatamente, para a vossa carinha. Venha, venha um bocadinho. Bote, rezeiro... Eles tiveram um ontem na plateira. E, portanto, eu sei que isto é uma maldade que não se faz. Antes, isto... O bote de renome. O que é isso? É o nome a mão. O nome. É Di. É Di? É Di. Toda a gente tem estes nomes aqui, não é? Justine. Justine. Ah, Justina. É, em português é essa. Celestine. Celestine. Ah, Celestina. Vamos esperar que seja. Celeste. Ai, Celeste. O seu Teina. 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 Tá, ok. Ok. Pergunte-lhes o que é que elas acharam destes dias. Então, o que é que vocês acharam desse jornal? Que é que vocês acharam destes dias? O melhor que não têm aí a ver o que vocês? Qual é a vossa sensação dos artistas? Em português? Ou quem. 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 Você sabe mesmo, hein? Ah, não. Como é um joão? Como é um joão? Como é um joão? Como é um joão? Você tem famílias em Portugal, não? Sim. Ah, é bem parecido. Não sei o que ele falou. Muito. 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 O que é que possas cá-nico a perguntar? Diz bom. O que é que possas cá-nico a perguntar? Diz bom. Elas, quando estão na terra delas, também moram, etc. Pois. Notam uma grande... ...différence hier e o outro dia. Sim, é que há a diferença entre o dia e o dia de outro dia. O que? Você é menos tardar? Eu não sinto. É o que foi menos tardar? Ah... Não... Eles são contentes. Eles são contentes. Eles estão contentes. Você é toujours assim? O governo? Para mim? Pode-me dizer, o que é que eu gostava de que eu lhe perguntassem? E elas? Se gostam de Portugal e se gostam da comida de Portugal. E faz bonitinho e vai para a França. Em Portugal? Você tem que comer em Portugal? Sim. Sim. Você tem que comer assim? São coisas diferentes? São coisas diferentes. Mas tudo isso é o mesmo. É o mesmo. Depois, há uma especialidade portuguesa. Estão bom? Que foi por aí, diga-me-me? Elas estão bem. A carne é igual a carne. Mas depois, para tocar com lá. Mas elas comem muitas sobremesas. Isso é diferente. Aqui? Aqui é diferente da França. Ah é? Sim. As ciarias são muito pão. Comem muito pão. Pão? Sim. Mas é muito pão. Mas é só ficar grátis. Também é muito pão. Não. O que é que se passa? Não, mas é bem. É bem. É bem. Eu preciso aproveitar. Eu disse que elas precisam aproveitar tanto a comida como tudo que a gente faz. É bem. É bem. É bem. O que você acha desses dias em Portugal e em Espanhol? O que você acha? É bem ou bem? Sim. É bem. Mãe. 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 Nós encontramos em muitos pessoas. we meet lots of people and... … A solve? Com diferenças. Com diferenças, e tempos de comportamento. Qu objetiva. O paisagem é diferente, viro de vegetação. Sim, tem muita vegetação. O que é aqui? Sim, sim. O que está muito proveiro, todos os dias elas estão um bocadinho de qualquer coisa. Vocês são da Diocese de Taberra? Isso, mas a vossa... Normandie. Normandie? Norte. Norte? Ok. Sorry, my... 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 Não sei... Acho que... I can't say nothing. Thank you, merci beaucoup. Obrigado, sir. Isto não é fácil. Mas eu acho interessante a vivência que esta gente tem. E apesar... Oi, senhor. Ponham-se no lugar delas e deles. Venho por aí. São instaladas em alguns sítios que não conhecem ninguém nessa situação. Isto não há dúvida que, por um lado, agradeço, como parvo, às famílias aqui presentes que acolheram, e também um merci a esta gente que confia. Confia. Não sabe como é que é, apenas aquilo que lhe dizem, e confia. Eu acho que... Eu não vou dizer os números, digamos assim. Mas, para eles, acho que é amassado a palmas. Também pode ser... Aplausos. Aplausos. Uns vão continuar com nossa situação... Marcel é uma pessoa, um professeur que é no Brasil e ele acompanha nossa célébração e, em direto, ele escreveu que é o que soube, ok? E então aquilo que ele diz, que é quatro a dia do Padre, não esqueçamos de agradecer a Deus que é o tom da vida do nosso... Deve estar equivocado. Bem, adiante. Deve ser equivocado. Creio-me-nos, ó Deus. Amém. 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 O professor que é do Brasil, ele dizia... E é também pedindo ao Senhor por nós, por esta gente, pedir ao Senhor por aqueles que mais necessitam, pedir por aqueles que estão em guerra, pedir pelo bom êxito das Jornadas Mundiais da Juventude, que nós agora vamos apresentar alguns pedidos ao Senhor e unir-nos no Espírito Santo, que samos e nós caríssimos a Deus Pai, para nós e para os outros irmãos, os dons que ele tem preparado para todos e vamos dizer com fé e humildade, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa de Deus e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que acervam e por todos os seus fiéis, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Peles que me têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que me têm de pé e pelos descrentes, pelos que fazem do Senhor e do Seu tesouro, e por todos os que o negam e ofendem, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Peles que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a Palavra de Deus, e pelos fiéis que escutam e se convertem, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Eu peço também para todos aqueles que lembrámos nesta celebração, e que o Senhor já chamou a si, concretamente, o Américo Pinheiro Figueiredo, nesta Eucaristia de Sétimo Dia, também o Fernando Batista de Oliveira, o José Lopes Coelho Marinho, do Cato, a Camila Oliveira e Marinho, João Estima, e também o Gil Gomes Abrantes e familiares. Além dos nossos, para que o Senhor nos tenha no seu descanso, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Como dizia há pouco, pelo bom êxito das Jornadas Mundiais de Juventude, e que todas estas jovens que hoje estão connosco, que também sintam sempre, todos os dias, o olhar bondoso de Deus, oremos ao Senhor. Amém. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que ofereces a salvação a todos os homens, e não creias que nenhum deles se perca, ouvi as orações do vosso povo, e fazeis que os acontecimentos deste mundo concorram para o bem que vos ama e para a convenção dos pecadores. Por nós, Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus composto, no nome e dado, e o Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, Amém. O Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, Amém. Amém. O Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, Amém. 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 Nós somos o Teu árduo criador Nós somos dois filhos do Teu imenso amor Sacrados para Ti, Senhor Nós te oferecemos tudo quanto temos A nossa vida, o nosso amor Ora, irmãos e irmãs, espero que esta nossa característica Seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso E a nossa vida, o nosso amor Aceitai, Senhor, os dois filhos do Teu imenso amor Os dons que recebemos da Vossa generosidade E trazemos ao Vosso Altar E fazei que estes sagrados mistérios, por obra da Vossa Graça Nos santifiquem na vida presente E nos contem-nos às alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho Que é Deus composto na unidade do Espírito Santo Amém Bem-vindo-se já, Senhor, Deus do universo Pelo pão e pelo vinho que recebemos da Vossa bondade Fruto da terra, a ideia do trabalho do homem Que hoje nos apresentamos Para nós se contornar em bom da vida E em vinho de salvação Bem-vindo-se já, Senhor Levai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O nosso coração está em mim Dê-nos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus e caro e amém no tempo É verdadeiramente o nosso dever É a nossa salvação Dá-nos graças sempre e em toda a parte Por Jesus Cristo, o Vosso Filho Ele é Vossa Palavra Por quem tu me criaste É enviado por vós como Salvador e Arredentor Fez-se óbvio pelo poder do Espírito Santo E nasceu da Virgem Maria Para cumprir a Vossa vontade E adquirir para vós o povo Santo Estendeu os braços em Bruna Cruz E destruindo assim a morte Manifestou a igreja da Ressurreição Por isso, com todos os coros E todos os santos Todos os anjos e santos Proclamamos a Vossa glória Dizendo, cantando Numa só vez Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor O que você quer? O Senhor O Senhor Ele é o Senhor Santo, Santo 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 Amém. 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 E dando graças, partiu-me, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei-o. Isto é o meu corpo, porque será eterno. Amém. 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 ressurreição vinde Senhor Jesus Salve-se o memorial da ressurreição do vosso filho Jesus nós vos oferecemos o bom da vida e o prálice da salvação porque nos ativista a vossa presença para vos servir nesta Eteristia humilmente vos suplicamos que participando do Ordem Santo de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu futuro lembrar-vos Senhor desta vossa Igreja aqui presente e espalhada por todo o mundo tornei-lhe perfeita da caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco o nosso Bispo da Diocese de Abreiro António Mateio todo o Pai, todos os ministros sagrados todo o povo de Deus lembrai-vos também do vosso servo Américo Figueiredo nesta Eucaristia de Sétimo Dia também de todos aqueles que me foram lembrados há pouco e que faleceram há mais tempo o Fernando Batista também o José Lopes o Torcato a Camila e maridos o João Cristina e também o Gil como os abrantes e familiares e todos os nossos acolhe-os a todos na luz da vossa presença tendo misericórdia também que dê muito mais e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo os bem-aventurados os apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos com todos eles os vossos favores por Jesus Cristo o vosso Filho por Cristo como Cristo em Cristo a voz de Deus Pai Todo-Moderoso em nome do Espírito Santo em toda a glória e agora e para sempre Amém Com confiança recebemos ao Pai a oração dos Espíritos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome que ganhamos o vosso creme seja feita a vossa bondade assim na terra como no céu e com o nosso carregamento dos regros perdoai-nos as nossas defesas assim como nós não é o que é o que é o que é o que é possível e não é o que 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 é. Librai-vos-se de todo o mal para a glória e de um mundo a paz de um modo que ajudá-vos pela vossa vida na glória sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto aguardamos a esperança à última vida de Cristo Salvador Vosso aprende o que é a glória para sempre Senhor Jesus que te dejas e a glória para sempre a glória não olhem-se aos nossos pecados não olheis aos nossos pecados. Olhai sim para a fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, que não é da vossa vontade, vós que sois Deus, honra a imunidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com o nosso. Amém. Olá, Pé, que soei, amém com o povo. Saudemos-vos na paz. A paz do Senhor esteja sempre com o povo. A paz do Senhor esteja sempre com o povo. A paz do Senhor esteja sempre com o povo. E, por exemplo, somos nós os convidados para a sede do Senhor. Eis o Senhor Cristo, eis o Correio de Deus, eis aquele que tira o pecado. O Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OREGOS OREGOS A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Diz o BRASIL OREGOS A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.